E... Salve, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Warriors Orochi 3. Hum, essa loja aqui tá diferente. Deixa eu dar uma olhada. Weapons Fusion, Craft Materials... Eu não tenho, não. Tá. Seguinte, galera. Vamos lá, vamos continuar nossa história aqui. E eu tenho uma parada pra falar, né? É... Não sei se vocês leram a aba Comunidade. Inclusive, prestem atenção na aba Comunidade do canal aí, mano. Tem muita... Eu fico postando coisas ali quando eu não tô postando vídeo e falando com vocês. E às vezes eu divulgo um vídeo ali, né? Um vídeo que flopou. Eu vou tá mudando o horário dos vídeos, tá? É... Eu já anunciei na aba Comunidade. Votem lá na enquete lá, beleza? Pra... Mudança do horário dos vídeos. Vamos continuar aqui o modo história. Vamos lá. Agradecer a todo mundo que tá sempre dando like nos vídeos, tá? Vocês tão ajudando pra caramba. E... Vamos fazer essa missão aqui, mano. Batalha de Tetorigawa. Vamos usar o grupo que tá aqui. Pera. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos usar o bônus aqui de... Growth. E vamos upar o nosso querido Madai. Madai. Pronto. Vamos colocar ele no nível mais alto. Vamos lá. 13, não. Volta. Não, pera aí. Vamos botar ele no... Vamos botar ele no nível 10, vai. Pronto. Vambora. E vamos jogar com ele na próxima missão. Eu tinha me esquecido de fazer essa missão aqui de baixo. Batalha de Tetorigawa. Eu não fiz essa missão. Vambora. Esse velho foi o que morreu de lutar. Beleza. Basicamente, a missão é pegar armas de cerco. Armas de cerco e usar contra os nossos inimigos. Vambora. Tem missão? Derrotar 600 inimigos e 3 oficiais. Easy. Easy. Vambora. Vamos começar. Missão fácil essa daqui. Eu tinha esquecido de fazer essa missão antes. Eu segui para o capítulo 2 muito rápido. Vambora. Cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Cavalo maldito. Aê. Esse personagem usa o pincel, mano. É engraçado. Olha só, mano. Ele pinta as coisas. Vamos matar os capitães da base. Vamos matar os capitães da base. Ele tem pouquíssimo dano. Isso aqui é uma arma de cerco, mano. Pera aí. Olha só. Olha só. Caramba. Não tinha... Não tinha... Disse o que dava para usar antes. Se não, eu tinha usado. Morre, 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 morre. Morre, morre, morre. Então, acabando com a tona base. Morre, 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 morre. Morre, 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 morre. Essas bolinhas... De tinta, elas vão causando dano. Eu ainda não entendi. Acho que elas fazem isso. Elas vão andando. Vão causando dano. Cadê o cavalo? Cadê o meu cavalinho? Cadê o... Cadê o... Cadê o... O cavalo? Aí. Outro capitão da base, mano. Não é possível. Ah, não é possível, velho. O cara entrou... Aí, vem aqui. Morreu. Cadê? Vem, cavalo. Vem, cavalo. As armas de cego estão atirando na gente. Vamos lá. Vamos usar o especial do cavalo. Atropelar geral. Ganhar aquele XP. Chegou ele, droga. Eu ainda não matei 600 inimigos, mano. Eu ainda não matei 600 inimigos. Vamos matar os caras daqui. Morreu, droga. Eu quero ser especial sozinho. Vambora. Estamos quase chegando nos 400, 600 inimigos. Nossa senhora. Atacaram uma bola de fogo aqui. Morreu. Caramba, mano. O personagem não dá tanto dano assim sem armas. Dá pra usar essa arma de circo aqui? Não, não dá. Não, não dá. Vamos lá. Especial. Eu dei mole. Eu devia ter usado depois. Falta pouco pra matar 600 inimigos. Por que meus aliados não estão andando, cara? Por que eles não vieram pra cá? Por que eles estão parados aqui? Nossa senhora. Eles estão tomando tiro de catapulto. Tá, vamos lá. Vamos avançar. Vamos avançar pra aquele lado ali. Pra parte de cima. Modo Turbo. Ah, vamos avançar. Aê. Aê. Tem um chefe aqui. Tem um chefe aqui. Não vamos avançar. O que toque? Aê. Tem um chefe aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aê, vai abrir o portão. Mais um. E catapulta rápida, né? Ela carrega tão rápido. Vambora. E aí, vai abrir o portão. E aí, vai abrir o portão. Nossa senhora. E aí, vai abrir o portão. Para esse personagem aqui funcionar, ele tem que upar de nível, mano. Ele tá muito fraquinho, ele. O dano do ataque dele é fraco. Boa, mata. Mata. Acabou. Acabou. É nosso aqui. Vamos destruir a arma de cerco que tem aqui. Caramba. Caramba, todo mundo veio de um lado só. Caramba. Ah, mano. Eu caí. Não é possível. Ah, droga. Vamos dar a volta. Caramba. Caramba, mano. Passei direto ali. Não é possível, cara. Vamos lá. Vamos pegar especial de novo. Paranormal. Não, peraí. Eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Não tem que me vingar aqui, mano. Levanta, né? Eu vou me vingar aqui com a arma de cerco. Não é possível. Pronto, acabou. Minha vingança. Minha vingança completa agora. Vambora. Que merda, mano. Vamos pegar essa arma aqui pra gente. Vai ter como pegar. Nossa, tomei tiro. Parece que agora ela é nossa. O que essa arma daqui faz? É a mesma da de antes. Nossa senhora. Olha o dano, cara. É muito alto. O range, no caso, né? Não o dano. O que a catapulta faz exatamente? A gente sabe que é uma catapulta, mas vamos lá. Dá pra acertar o... Ah, não dá pra acertar quem tá lá no rio, não. Beleza. Ela não vira pro outro lado. Vamos descer. Vamos embora. Vamos reto. Eita, porra. Eu fui emboscado, mano. Eita, porra. Oh 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 Ah 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 Oh Ah Ah O que é que eu abro aquela porta ali? Hum, acho que eu vou ter que vir aqui nesse ponto. Nossa senhora, mais um grandão. O que é que eu vou ter? Eu sou o cavalo. Nossa senhora, vou mudar muito dano agora Acho que agora a porta vai abrir O que isso aqui faz, mano? Que arma é essa? Nossa chamas Não, não é possível Caramba, é muito massa, mano Eu não vou ficar usando pra sempre, não, acabou Vamos acabar com esses caras aqui Acabou, mano Acabamos com as armas de cerco que estavam atirando nossos amigos São nossas agora as cataputas Não precisei matar o inimigo que tava no meio, né? Mas a gente pegou as cataputas Beleza Uma arma nova Uma arma ruim Nossa, só arma ruim, mano O jogo só dá arma ruim pra... Ih, uma armadura Pegamos a missão E liberamos a outra batalha de Inling Bom Acho que eu vou encerrar por aqui, galera A gente volta no próximo episódio Quando a gente for conquistar o outro... O outro território Deixa eu ver Qual que vai ser a próxima batalha É provável que seja Mais pra baixo Nesse mesmo capítulo Ah, não Batalha de Inling Redux Então a gente vai voltar no tempo E a gente vai resgatar o velho que tinha morrido O Huan Zong Beleza? É isso, mano A gente volta no próximo vídeo Beleza, galera? Falou Esse foi o Warriors Orochi 3 Ultimate Edition Lembra de interagir na aba Comunidade aí, mano Quem assistiu o vídeo Beleza? Tchau